E eu sei muito o que eu vou ver com vocês. Gente, o dia de hoje, apertando o pedido do canal, vamos fazer um bico em melanesa? Olha que delícia, gente, o bico, ó. Vamos fazer esse bico em melanesa? Então, vamos apertar o pedido do canal, né? A pessoa pediu, eu não consigo lembrar o nome. Eu tô aqui no meu serviço, mas eu não lembro o nome da pessoa que me pediu isso aqui. Mas vamos pra receita, então, gente? Olha, fica muito gostoso, sucurante, não fica seca. Fica muito bom mesmo. Vamos pra receita, então, do nosso bico em melanesa? Bom, gente, então vamos pro nosso bico em melanesa? Então, atendendo a pedido do canal, vamos fazer um bico em melanesa, né? Bom, gente, hoje, ó, vocês estão vendo a cozinha diferente, né? Cozinha diferente significa que eu tô no meu serviço. Um dos meus serviços, que vocês sabem que eu trabalho em três, né? Em três casas, né? Quem me acompanha mais tempo sabe. Olha, então aqui tem dois ovos, ó. Tem um pouquinho de sal aqui. É muito fácil fazer, gente. Ó, bate o ovo. Se vocês gostarem, põe um orégano, gente. Eu, eu, eu... Se fosse pra mim, eu colocaria orégano aqui. Mas como não é pra mim, é aqui pro serviço, né? Então, eu também tô colocando orégano. Mas eu prefiro orégano, eu gosto. Ó, aqui o bife já tá temperado. Tempera a gosto, gente. Tempera o que vocês quiserem aí. Ó, a gente passa primeiro na farinha de trigo, tá vendo, ó? No trigo. Ó. Depois a gente vem no ovo. E por último, a gente passa na farinha de rosca. Então, é assim, ó. No trigo, ovo e farinha de rosca. Entendeu? Ó. Depois fritar no óleo quente. Só isso. Não tem segredo nenhum, não, gente. Ó. Tá? Gente, vocês viram a minha cozinha que linda que ficou lá em casa? Nossa, gente. Ficou muito linda a minha cozinha, né? Quem não viu, vai lá ver a cozinha minha, como é que ficou. Aquela lá é minha segunda cozinha, gente. Tem outra cozinha que eu... Na em casa. Aquela lá é uma outra cozinha que eu fiz. Gente, me fala aí, que receita que vocês querem que eu faço lá? Qual que é a primeira receita? Receita doce ou receita salgada? Deixa nos comentários aí pra mim, tá? Na minha cozinha nova. Vocês viram aquela toalhinha em cima do fogão? Eu ganhei da patroa aquela lá. Tá em cima do meu fogão, ó. Linda é aquela toalhinha. Eu ganhei dela. Da minha patroa. Então é isso, gente. Ó. Farinha de rosca. Farinha de trigo primeiro. Ovo e farinha de rosca. Tá bom? E é assim. Até terminar. Gente, não reparam o barulho, não. Que é o barulho da geladeira. Faz barulho essa geladeira. Ó. Ó. Agora, gente. Ó. Já terminei. Já empanei tudo. Tá vendo, ó. Agora, gente. Só fritar. Essa carne aqui, gente. É a carne que eles gostam. É filé mignon, viu? É filé mignon essa aqui que eles gostam. Foi ela que cortou. Mas vocês podem fazer com patinho, com colchão mole, com colchão duro. Tá? Eu sempre compro patinho lá em casa. Eu gosto muito de patinho. Gente, então vocês deixam nos comentários qual receita que vocês querem na minha cozinha nova. Primeira receita. Doce ou salgada? Receita doce ou receita salgada? A que tiver mais curtida, mais comentário aí, eu vou gravar, tá? Então vocês escolhem. Doce ou salgada? A que tiver mais pedido de salgada ou doce, eu vou fazer. Na minha cozinha nova. Bom, gente. Aqui eu tô fazendo arroz integral. Vou retar o bife e depois eu vou terminar a faxinha. Gente, hoje é quarta-feira, tá? Eu postei o vídeo ontem, foi terça-feira. Ontem eu cheguei em casa e fui lavar todas as louças, arrumar no armário. Eu não terminei de arrumar no armário. Eu tava mais ainda pra chegar à tarde em casa. Então eu tô gravando hoje na quarta-feira, né? Tô trabalhando aqui. Aí eu vou... Eu vou postar esse vídeo, gente, amanhã. Amanhã é quinta-feira. Eu programo ele pra sair amanhã, entendeu? Mas quando ele sai, eu já tô trabalhando. Já terminou. Amanhã já é outra casa, viu, gente? Então, são três casas pro trabalho. Tá? Ah, respondendo uma pergunta, que me perguntaram no... No primeiro vídeo da cozinha lá. Me perguntaram se foi pro dinheiro do YouTube que eu fiz a cozinha. Não. Não foi pro dinheiro do YouTube, gente. Foi pro dinheiro das minhas faxinas que eu fiz aquela cozinha. Eu tô juntando dinheiro... Já faz uns seis meses pra eu conseguir fazer aquela cozinha. Faz seis meses que eu tô juntando dinheiro, gente. Aí meu marido que fez. Meu marido dele não é pedreiro, gente. Ele é mecânico. Então nós fizemos. Hoje eu peguei ele. Mas foi pro dinheiro das minhas faxinhas, tá? Não foi pro dinheiro do YouTube, não. Eu não tô ganhando tanto assim ainda, não, gente. É muito pouquinho. Mas eu comprei o armário com o dinheiro do YouTube, viu, gente? Como é a prestação, né? Eu comprei com o dinheiro do YouTube, tá? O armário e o fogão. Foi com o dinheiro do YouTube. Depois eu faço um vídeo falando pra vocês quanto que eu paguei no armário e quanto que eu paguei no fogão. Então, gente, agora é só deixar fritar. Vira do lado e depois frita do outro. Só isso. Ah, gente, lembra que no meu vídeo que eu postei hoje... Quarta-feira? Eu já quarta, né? Que eu postei hoje, que eu postei o fogão lá. Que ainda não... Naquele fogão eu não tenho botijão, né? Aí, minha patroa aqui, gente, que ela me deu, porque aqui ela usou a gás encanada. Então, ela não tá usando o botijão dela, ela deu pra mim. Muito beleza? Não precisa me encontrar, né? Então, eu já vou lavar o botijão dela. Vou ter que pro meu marido me buscar hoje à tarde. Ah, gente, se vocês quiserem, né? Eu falo o preço que eu paguei no armário, que eu paguei no fogão, que eu paguei naquele revestimento, que eu paguei no piso. Se vocês quiserem, comenta aí o que eu falo, tá? Eu faço um vídeo falando o quanto que eu paguei, em cada coisa que tem na minha cozinha. Bom, gente, olha isso. Tá vendo? Frita de um lado, frita do outro. Tá pronto. Tá bom? Bom, gente, agora eu vou continuar fritando esse aqui. Vou terminar aqui, já vou lavando a loucinha que tá aqui e fritando, tá bom? Bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado. Que a pessoa que pediu, não consigo lembrar o nome. Eu tenho que pegar um caderninho, sabe, gente, anotar. A pessoa que me pede receita, eu não consigo guardar o nome. É muita gente, né? Mas tá aqui, espero que você gostou, quem pediu. Bom, gente, então, espero que tenham gostado. E não esqueça, gente, de deixar aí embaixo aí, tá? Os comentários. Qual receita que vocês querem na cozinha nova, doce ou salgada. E se vocês querem que eu faça um vídeo falando os preços das coisas que eu gastei lá. Tá bom? Bom, gente, então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, se gostou. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima na nossa cozinha nova, né? Vamos ver qual receita que vocês vão escolher, né? Gente, eu vou escolher a que vocês mais curtiram, a que ficou mais pedida, tá? A mais pedida, eu vou fazer. Ou receita doce ou receita salgada. Bom, gente, então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.